Fala galera, olha a gente aí para mais um vídeo aqui no canal da TechWatts E nesse vídeo quero mostrar para vocês como realizar a configuração correta do modelo HW9 Ultra Mini Antes de mais nada curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para mais dicas E na descrição você encontra uma playlist aí com vários outros vídeos e dicas de configuração aí deste modelo E bora lá já o que interessa Esse vídeo vai servir tanto para você que tem Android quanto para você que tem iPhone Então está aqui o nosso HW9 Ultra Mini O aplicativo que é utilizado nele até o presente momento vai ser o AirFit Pro Então vai lá na loja de aplicativos do seu aparelho celular e já baixa ele É importante você ativar aí o Bluetooth e deixar ativado também a localização do seu aparelho celular Antes de você clicar em abrir galera, todas as permissões que vai aparecer após você clicar em abrir Você tem que ativar Essas permissões estão relacionadas aí a mensagens e as chamadas telefônicas Tá bom? É muito importante essa informação Vamos lá turma, vou clicar aqui em abrir Ele já vai, opa, abrir, bora Pronto turma, está abrindo aqui o aplicativo Ele já vai pedir aqui para você aceitar a política do aplicativo Só aceitar Clica aqui também em eu sei E ó, se você já teve algum modelo da linha HW É só você colocar o seu endereço, tá? O seu, a sua conta É, e aí se você nunca teve Aí você precisa fazer um cadastro Aí você vem aqui ó, em registro Certo? Aqui em registro turma É só você colocar aqui o país ó Vamos colocar aqui rapidinho só para vocês entenderem Ó, Brasil, determinar Aí você vai colocar o seu e-mail, certo? E aí você vai colocar aqui ó Vai clicar em eu li e concordo Quando você colocar o seu e-mail ó Só para vocês verem Ele vai, é, aparecer aqui a opção para você enviar o código de verificação É, aí quando você clicar turma Ele vai mandar um código lá para o seu e-mail Deixa eu colocar o meu e-mail aqui rapidinho Ele vai mandar um código lá para o seu e-mail E aí, ó, pronto Ó Aí você clica aqui ó Envia um código Ele vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui que você colocou E o código que ele mandar no e-mail Você vai colocar aqui ó Colocou o código Aí você clica aqui na partezinha de baixo Ó, em próxima etapa Eu já tenho aqui a minha conta Vou voltar Colocar aqui o meu e-mail E vou pôr aí a minha senha Depois de fazer tudo isso galera Vem aqui em eu li e concordo, tá? E clica aqui em conectar-se Ele já vai abrir aqui o aplicativo Estão vendo aí, ó Certo? E aí o que você vai fazer galera? Vem aqui em dispositivo Pronto, ó Dispositivo Fecha aqui Aqui em dispositivo Você vai ter duas formas de conectar ele, tá? Eu vou ensinar vocês pela mais fácil, tá bom? Porque pode ser que a câmera do seu celular Tenha dificuldade em achar o QR Code, tá? Aqui fica sendo bem mais prático Clica aqui ó Em adicionar dispositivo Clica aqui em permitir E aqui ele já vai começar a fazer uma busca E procurar aí pelo relógio, ó Aqui ele já achou Tá vendo aqui, ó HW9 Ultra Mini E aí você clica aqui em conectar, ó Clica em conectar Vai aparecer um negócio pra você selecionar aqui, ó Clica no verdinho E pronto, ó Agora você clica aqui em levar a cabo Aí se o seu apareceu essa janela Clica em parear Certo? Que aqui significa, no caso, as chamadas telefônicas Pode ticar em permitir E em emparelhar, beleza? Depois eu vou mostrar lá essa parte pra você Que não apareceu esse pop-up aí, tá? Fique tranquilo A notificação aqui, ó Clica em ligar Aqui ele tá indo pras configurações de notificação do seu aparelho celular Aqui você precisa achar o aplicativo AirFit Pro E ativar ele Significa que o aplicativo vai tá apto a receber aí As notificações de aplicativos terceiros que você tenha no seu aparelho celular Aí você tica aqui, no caso do Android, né? E clica em OK Pode voltar lá agora, tá, turma? Certo? Aí clica aqui em eu sei Permitir 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 o tempo todo Permitir E pronto, galera Aí você vem aqui em levar a cabo Certo? Clica aqui em eu sei de novo Aqui você pode cancelar E pronto, turma Vem aqui nessa opção, ó De notificação novamente, ó Clica em notificação Nessa tela, galera Ele vai mostrar aqui Todos os aplicativos que você recebe Que você consegue receber as notificações E aí você pode escolher qual aplicativo Você quer receber as mensagens, tá? Feito isso Ele já tá apto a receber as mensagens Lembrando que as mensagens só vão chegar Enquanto você estiver conectado aí Ao relógio, né? No caso, ao aparelho celular Se não estiver conectado no Bluetooth No aparelho celular Não vai funcionar as mensagens, beleza? Agora, pras chamadas telefônicas, turma Vem aqui direto na configuração de Bluetooth Eu vou só ativar aqui Vou tirar, no caso, o meu do modo avião Que o meu eu acabei colocando no modo avião Aí você vem aqui na configuração Bluetooth, galera Pro relógio conseguir fazer as chamadas Ele tem que estar conectado No Bluetooth do aparelho celular Nesse WattCal Esse WattCal aqui Que é responsável pelas chamadas Basicamente O relógio vai ter dois Bluetooth Um é de chamar de mensagem Que você configura pelo aplicativo E a segunda É de chamada Que você configura pelo Bluetooth do aparelho O meu já tá conectado E tá azulzinho aqui Significa que já tá tudo ok Pra fazer chamada E aqui em cima também Você vê que ele tá conectado No relógio Tá vendo? Então, se o seu não tá conectado no WattCal Conecte E ele tem que estar também Eu vou clicar aqui nos detalhes Ele tem que estar ativado Tudo isso daqui Que no caso ele tá dando acesso Aos contatos e as chamadas Estando tudo isso Ativado, galera Você consegue fazer a chamada Bonitinho Ó Vou fazer uma chamada aqui Só pra vocês verem Pronto, ó Já tá chamando Certo? É isso, galera Se por algum acaso Motivo, razão, circunstância Não tá chegando a mensagem Pra você Desinstala o aplicativo E refaça a configuração Porque algum detalhe Você deixou passar Tá bom, galera? É isso E até o próximo vídeo Do nosso canal Tchau